Já pensou em fazer trade em qualquer lugar que vocês estiverem? Seja no serviço, seja na escola, faculdade, no passeio. Tá lá passeando, lá surgiu aquela oportunidade, o mercado, você vê lá que o mercado vai virar, vai subir, vai descer. Você papapá fazer o trade no lugar que vocês estiverem com esse aplicativo que vocês conseguem. Pessoal, é o seguinte, eu postei acho que uns dois ou três vídeos sobre esse aplicativo e veio muitas perguntas pra mim. Muitas pessoas falaram assim, Marcel, traz mais vídeo desse aplicativo, é legal, porque ele tem umas promoções bem legais ali. Então aí, o pessoal, traz mais vídeo, então por causa disso que eu vou estar trazendo pra vocês mais um vídeo desse aplicativo aqui e mostrar como é fácil fazer trade nele, beleza? Mostrar 100%, tanto desde depositar, mostrando depósito, tudo bonitinho, escolher um ativo, fazer uma ordem, bonitinho, bonitinho, bonitinho. Vem comigo e vou mostrar pra vocês passo a passo de como operar nele, depositar, etc e tal. Bora lá, lembrando que esse vídeo aqui não é um vídeo de recomendação de investimento, sempre façam sua própria autoanálise. Bora pro vídeo! Vamos que vamos, pessoal, tô falando pra vocês mais uma vez do aplicativo Jetvix, beleza? Não sei se vocês já acompanham o canal ou não, se é novo pela primeira vez. Claro, já senta o dedo no like e se inscrever no inscrito pra gente trazer mais e mais conteúdos desse tipo pra vocês. Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, esse aplicativo aqui, vocês podem fazer trade em qualquer lugar que vocês estiverem. Basta ter uma conta nele, uma internet e qualquer lugar que vocês estiverem, vocês podem estar acompanhando o gráfico. Surgiu uma oportunidade? Vai lá e pode abrir uma operaçãozinha e fazer os trades de vocês, beleza? É claro que eu vou mostrar pra vocês como é fácil depositar, como é fácil abrir uma operação, como é fácil fechar uma operação nesse aplicativo aqui. Além de tudo isso aqui, vocês têm que ter um conhecimento e uma noção mínima de trade, beleza? Suporte, uma resistência, uma tendência de alta, tendência de baixa, algumas médias ali pra vocês estarem analisando e poder fazer uma entrada, beleza? Não adianta nada só ter o aplicativo se vocês não têm um conhecimento mínimo. Tem alguns vídeos no canal que eu ensino algum conhecimento mínimo, pelo menos, pra fazer algumas entradinhas. Então vamos lá, então, que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Estando dentro do aplicativo aqui, criou conta bonitinho, bonitinho, vocês têm duas opções aqui. Tem aqui a conta demo, pra vocês operarem, vocês vão ganhar mil dólares ali de bônus teste, bônus demo, beleza? E aqui já fala aqui, ó, conta demo, demonstração, pra vocês estarem testando e conhecendo a plataforma. Beleza? Então vocês vão ganhar um saldo aqui, bonitinho, bonitinho ali, e pode estar operando. Caso vocês vieram aqui já, fizeram suas operações, etc e tal, aqui, ó, vamos supor, vamos entrar em mercados. Vamos entrar em mercados, vocês podem escolher aqui, ó, tem todos, todos ativos, beleza? Tem favoritos, populares, forex, ações, cripto, materiais e índices. Então vocês podem vir aqui e fazer com vários e vários tipos de ativos, pessoal. Bitcoin, Ethereum, tem vários aqui, ó, alguns ou alguns outros ativos. Ações de empresas, ó, Apple, Tesla, Amazon, Alphabet Inc, Microsoft, tem vários. E materiais aqui, ó, ouro, prata, beleza? São vários e vários ativos pra vocês estarem operando. E índice também, que eu não falei pra vocês, forex e índice pra vocês estarem operando. Depois disso, vocês vão escolher a melhor moeda que vocês gostam. Então aquele token, aquele ativo que tá dando a melhor oportunidade no dia, que tá oscilando bastante, que tá dando opções de entrada pra vocês, entrada ou saída, etc e tal, short ou long, né? Tanto faz. Escolher o ativo bonitinho, no caso, vou dar, eu sempre dou exemplo pra vocês de Bitcoin, né? No caso aqui, o Bitcoin, vamos, 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 aqui, ó, clicar aqui, ó, Bitcoin. Vou dar o exemplo de Bitcoin, vocês podem ir qualquer ativo aqui. Dando uma analisar, aqui, ó, no caso aqui, ó, vocês podem vir aqui, eu tenho aqui essas linhas que eu não gosto muito e prefiro o candle. Então, vindo aqui, vocês têm mais opções pra vocês estarem analisando o gráfico. Vocês podem vir aqui, ó, um minuto, cinco minutos, aqui, ó, cinco e vários minutos, ó, 30 minutos, uma hora, quatro horas, um dia, beleza? Vocês têm que fazer várias e várias análises do gráfico aí, pessoal. Um dia, até uma semana aqui, ó, uma semana, jóia, jóia, jóia. Depois de analisar o gráfico, bonitinho, bonitinho. Aqui vocês têm essa opção, clica nessa opção aqui, ó, nessas duas setinhas aqui. Vocês têm opções de colocar indicadores no gráfico de vocês. Eu, 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 analisando esse gráfico aqui, eu acho que o mercado vai corrigir, vai dar uma caidinha ali, beleza? Então, eu vou entrar como venda. Então, aqui, ó, no caso aqui, ó, eu coloquei aqui o gráfico normal, beleza? Coloquei uma média de oito, coloquei uma média de cem. Coloquei aqui também o indicador MACD, que eu gosto bastante do MACD, beleza? Então, coloquei o indicador RSI aqui embaixo aqui. Analisando um pouquinho de cada um, que nem eu falei pra vocês, não adianta só olhar no minuto. Se romper, falo pra vocês, se a média de oito romper essa média de cem, vai corrigir legal. Vai cair bastante o mercado aqui. Por isso que eu já quero abrir uma ordem com vocês já de cara aqui. O MACD também indica que vai continuar caindo. Uma análise rápida aqui. E o RSI tá falando que não tá tão sobrevendido, pessoal. Tá um calor louco, pessoal. Tô fazendo assim porque tá um calor louco aqui. Tá mais de 39 graus aqui. O RSI aqui não tá falando que tá tanto sobrevendido aqui, não. Como eu falei pra vocês, eu vou entrar vendido aqui, porque eu acho, eu acho, aqui, ó, que se romper essa média de cem, vai despencar bonito. Vai dar pra fazer um lucrinho ali. Então, analisando isso aqui, por isso que eu entrei vendido aqui. Eu vou clicar aqui, ó, em vender. Vou clicar em vender aqui. E aqui eu tenho a opção aqui, ó. Ah, eu tô na conta demo. Vou lá na minha conta real, pessoal. Vou na minha conta real. Eu tô mostrando a conta demo pra vocês. Treinem bastante na conta demo, pessoal. Aí vocês treinando, conhecendo a plataforma. Aí sim, vocês podem ir lá. Se caso vocês gostarem da plataforma, aí vocês depositam e podem operar um pouco com dinheiro real. Ó, clicar aqui em conta demo. Vou trocar para a conta real. Aqui eu tô com 14 dólares e 46 na plataforma. Voltar em mercado. Depois de voltar em mercado, vou escolher o meu ativo que eu quero operar. Escolhi bonitinho. Vou clicar aqui nessas duas setinhas. E eu falei pra vocês que tá rompendo ali. Se romper, vai corrigir bonito. Beleza? Aí vai dar pra gente ter um lucrinho bom ali. Feito isso, vou clicar aqui em vender. Vou entrar vendido. Achando que o mercado vai cair. Beleza? Vou clicar aqui. Tem a opção de colocar 10%, 20%, 50% ou tudo aqui. Então eu coloquei aqui uma quantidade de 7 dólares e 36. Beleza? E aqui vocês tem a opção também de ordem mercado. Vocês podem colocar uma ordem limitada. O que é limitada? Vamos supor assim. Você acha que o mercado vai cair? Ah, na hora que... Agora tá 36,5. Na hora que romper 36, eu quero que abra uma ordem sozinha. Então essa aí vai ser uma ordem limitada. Ele vai iniciar aquela ordem pra vocês. E vocês podem colocar aqui também um stop. Beleza? Vocês podem configurar um stop até tal... Tantos por cento eu aceito perder. Feito isso, tem aqui o Stop Loss. Vocês podem ativar o Stop Loss e configurar a quantidade que... Ah, não. Eu vou perder, sei lá, 1 dólar. Quero cancelar a operação. Aí vocês vêm aqui e configuram aqui. Beleza? Essa é a opção. E também tem a opção de Take Profit. Take Profit é o lucro. Por exemplo, agora tá 36,5. Vamos supor aqui. 36,586. Meu Take Profit eu vou configurar pra 37 mil dólares. Se caso eu entrar comprado e o Bitcoin subir até 37 mil dólares, automaticamente ele fecha aquela operação pra mim e já coloca a grana no bolso. Beleza? Mas eu prefiro ir no manual. Prefiro eu ali ficar... Eu vou já abrir logo aqui. Vender. Vou entrar vendido. Vendido. Vender BTC. Beleza? Ó, posição aberta. Bonitinho, bonitinho, bonitinho. Estou com a minha posição aberta. E agora o que eu vou fazer? Ah, por ser pra dar uma corrigida pra eu fazer o lucro. Porque por mais que o Bitcoin é o melhor ativo do mundo das criptomoedas, vocês podem ganhar fazendo hold, apostando que o Bitcoin pode bater 60 mil, 100 mil dólares, 200 mil dólares no próximo, no outro halve. Mas também vocês têm opções de aproveitar oportunidades. Tanto quando o mercado está subindo, dá pra fazer um long, beleza? Achando que o mercado vai subir e abrir um long. E se o mercado for cair, pode abrir um short. Então dá pra aproveitar oportunidades com as oscilações do mercado. E é por isso que dá pra fazer trade no bolso. Porque vocês estão em qualquer lugar ali e estão aproveitando essas oportunidades. Já fiz minha ordem. Bonitinho, bonitinho. Tá aqui, ó. Posso sair daqui. Beleza? Minha ordem já está aqui embaixo, constando. Bitcoin. Ó, 5 centavos positivo. Beleza? Tô com 5 centavos. Se eu clicar em fechar, automaticamente eu coloquei aqui, ó. Agora no caso, 6 centavos positivo. Eu acho que vai corrigir mais e mais e mais. Beleza? Vou fechar aqui, ó. Vou mostrar pra vocês como depositar. Como eu falei pra vocês, tem a opção de demo. Vocês podem testar, 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 testar na conta demo. E também vocês podem, caso a pessoa gostar do aplicativo, tem a opção de depositar. Pra depositar é super fácil. Clique aqui em depositar. Vai ter a opção aqui, ó. No caso eu faço Pix. Eu prefiro muito mais fazer Pix. O mínimo de depósito é 10 doletas. Então, vou clicar aqui, ó. Depositar 10 via USD. Tá 10 USD, mas automaticamente quando ele gerar o QR Code, vai ser em reais brasileiro. Copia aquele código, coloca na conta bancária de vocês e já era. Clicar aqui, ó. Depositar 10 dólares via Pix. Ele vai gerar um QR Code pra mim, ó. Vou clicar aqui em copiar chave Pix. Copiei. Agora eu vou lá pra onde? Eu vou pra minha conta da Nubank. Infelizmente o Nubank não deixa espelhar a tela mais. Já transferi os 10 dólares lá pra dentro do Jetvix. Agora o que eu vou fazer? Posso atualizar a página. Atualizei. Bonitinho, bonitinho. E automaticamente, ó lá. Já caiu. 27, 24 dólares aqui, ó. E a operação que eu abri tá dando super bom, ó. Tá dando super bom. 32 centavos de dólar. 42 centavos. 51 centavos positivo. 55 positivo. Se romper aquela média de 100 que eu falei pra vocês, vai dar bom. Vai dar muito, muito, muito bom mesmo. Beleza? Mas, ó. Vou mostrar pra vocês. Depois eu abro uma outra ordem. Depois eu abro uma outra ordem. Eu tô aqui com 24.91. Agora deu uma caidinha aqui, ó. Mas, por exemplo, ó. 24, 79. Ah, isso aqui já é contando com saldo. Aquilo ali já é contando com lucro aqui, ó. Tanto sobe o lucro que muda aqui, ó. Beleza? Vou mostrar pra vocês como fechar uma operação. Depois eu vou abrir de novo, porque eu acho que o mercado vai cair. Clica aqui na operação que vocês acabaram de abrir. Ó. 30 centavos de dólar de lucro. Beleza? Posso editar a operação, a posição. Ou então clicar em fechar. Vou clicar aqui, ó. Fechar. Operação. Pronto, pessoal. Comprado o Bitcoin versus dólar. Pessoal, em menos de um minuto, dois minutos ali, 30 centavos de dólar. Já fechei minha operação. Já coloquei o lucro no bolso. Beleza? Tá aqui, ó. 29 centavos de dólar de lucro. E tive aqui uma valorização de 1.17%. Já tá na conta. Bonitinho, bonitinho. Que nem eu falei pra vocês. Clica aqui, ó. Coloca na conta demo. E vai treinando, treinando, treinando na conta demo. Entendeu como funciona? Gostou do aplicativo, tudo? Vocês viram que é super fácil depositar. Volta aqui na conta real. Clicou aqui em depositar. Faz o depósito via Pix instantaneamente. Já era. É bonitinho, bonitinho, bonitinho. Retirada. Muitas pessoas têm dúvida de como sacar o dinheiro daqui de dentro. Pra retirar, vocês precisam fazer o KYC. Beleza? Clica aqui em fazer o KYC. Ah, conta real. Bonitinho. Já tá dando lucro de novo aqui na minha outra operação. Aqui na minha outra operação, né? Pra vocês retirarem, vocês precisam fazer o KYC. Foto do documento, do RG frente, RG verso e uma foto de vocês. Só isso. Só isso. Vocês vão fazer o KYC de vocês. E aí sim, vocês estão aptos a retirar. Eu aconselho vocês, antes de vocês adicionarem dinheiro lá, façam o KYC. Porque se caso der algum problema na sua foto, se o documento for muito antigo, o que vocês depositarão lá, vocês não vão conseguir sacar. Então façam, criam a conta. Façam o KYC. Deu tudo certo. Aí deposita, ou testa na demo, etc e tal. Beleza? Clicando em retirar. Clica aqui, retirar. Tá aqui, bonitinho. Vocês podem colocar a quantidade que vocês têm pra sacar. Lembrando que a quantidade mínima é 10 dólares. 10 dólares pra depositar e 10 dólares pra sacar. Eu coloquei aqui via Pix. Colocou via Pix. Colocou a quantidade que vocês querem. O meu tá parecendo cinza. Por quê? Porque eu tô com uma operação aberta lá. Tô com aquela operação de 22 dólares em aberta lá no Bitcoin. Quando tiver fechado, o saldo vai estar livre aqui. Colocou aqui o nome de vocês. Escolheu a chave Pix. No meu caso, o CPF. O meu CPF tá aqui. Clica em retirar. E automaticamente já vai estar fazendo o saque. E vai estar caindo a grana na conta de vocês. Beleza? Eu vou estar esperando fechar aqui. Ficar positivo, beleza? Ficar positivo, ficou positivo. Vou lá, fecho a ordem. E já era, pessoal. E nem eu falei pra vocês. Esse vídeo aqui foi mais um tutorial rápido e completo de como depositar. Abriu uma operação, beleza? Mostrei fechando a operação com lucro. Que dá pra ter lucro sim em qualquer lugar. Eu tô aqui em casa. Poderia estar em qualquer lugar fazendo esse trade. Fechei a operação. Mostrei fechando a operação. Mostrei que teve lucro ali em coisa de 1 minuto. 30 centavos de dólar ali. Poderia ter mais ou poderia ter menos. Isso depende da oscilação do mercado. Que todos nós sabemos que o mercado é soberano. Nós achamos que entendemos pra onde o mercado vai. Mas o mercado é soberano. Ele faz o que ele quer. Então, pessoal. E já era. E mostrei pra vocês como sacar ali que é super fácil também. Mas a dica que eu dei pra vocês. Crie em conta. Faça um KYC. Deu certo no KYC? Foi aprovado? Aí sim. Depois vocês vêm pra depositar, tudo. Porque aí você já tá certo pra onde vocês vão sacar. Fechou? Vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham curtido. Quem curtiu, senta o dedo no like. Compartilha esse vídeo com todo mundo. Se inscreve no canal. E é nóis. Um abraço. É nóis. E fui. Tamo junto. É nóis.